Pirata amigo, como você permite que os seus amigos se preocupem tanto com você? Meus amigos? É, seus amigos, eles querem vir aqui te visitar, sabe, mas acabam ficando com medo de que se eles vierem aqui, você ficará envergonhado. Danny? Você, Maria? Pablo? São meus amigos? Claro, claro, Pirata, os seus amigos se preocupam com você, tem medo que você possa ficar doente aqui. Oh, mas sabe, Pilão, meus meninos gostam daqui, e eu gosto do que eles gostam. Eu não sabia que tinha amigos que se preocupavam. É, e você não deveria deixá-los preocupados, amigo. Mas, você tem que dizer o que fazer, Pilão? Você é meu amigo? Nós temos uma casa, e também é a sua casa. Por que você não vem morar com a gente? Eu? Morar com vocês? Claro, é a única maneira da gente parar de se preocupar com você. Ah, e os meus, meus meninos também? Claro, 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 o Danny adora cachorros. Oh, por favor. Vá agora, Pilão. Meu amigo, eu não posso falar mais. Eu vou ter uma conversa com os meninos, e hoje à noite, quem sabe a gente vai na sua casa. até logo, amigo. Até logo, amigo. E aí? Oh, perigão. Ei!